Se prepara meus amigos que hoje eu tenho pra vocês um duelo insano aqui no canal, uma coisa que eu não faço há mais ou menos 3 anos e pra isso eu tenho um convidado especial e spoiler, provavelmente já deve estar na thumbnail e do título desse vídeo, mas o que vai acontecer mano, você tá maluco cara, você não perde por assistir esse vídeo, então vem comigo. Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal, antes da gente começar quero pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho pra você não perder nenhum dos conteúdos que eu trago aqui praticamente todo santo dia, você também pode utilizar o código Vinho na loja do Brawl e dos outros jogos da Supercell quando você for comprar suas gemas, seus passes, suas skins, seus pacotes e tudo mais e isso ajuda demais o canal e você pode também participar do canal lá no WhatsApp, o link está aqui na descrição e você sempre será muitíssimo. Bem-vindo. E aqui estamos no Brawlzinho e os amigos dessa vez, olha só, olha só a nostalgia chegando daquele jeito porque eu tô aqui com nada mais, nada menos que... Fala aí, fala aí, fala aí, fala aí, quero ouvir. É nóis galera, ó, nostalgia é pouco tá, a gente tá relembrando cara, mais de 6 anos de Brawl Stars, o negócio vai ser louco hoje. Fora os outros anos né Lucão, Clash of Clans, é nostalgia mesmo o negócio aqui cara. O negócio é 10 anos cara, 10 anos de YouTube. Bem-vindo Lucão, bem-vindo Lucão novamente aqui no canal e a gente vai fazer, rapaziada, aquele duelo brabo, 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 brabo e o Lucão vai postar lá no canal dele também, mas se você acha que assistindo aqui você já vai saber de tudo, não, porque lá é diferente, lá é outro duelo. E aqui a gente vai começar esse duelo brabo com todos os Star Drops que vocês estão vendo na loja aqui, ó. São 108 Star Drops com aquela regrinha básica, Star Drop épico vale 1 ponto, Star Drop mítico vale 2 pontos e Star Drop lendário vale 3 pontos. A gente vai abrir juntinho aqui pra ver quem faz mais pontos nesse desafio. Já deixa a torcida de vocês aqui nos comentários e se colocar Lucão é ban, tá? Que sacana, coloca Lucão, coloca Lucão, ele não vai banir não, se der ban eu vou lá com a manomba do infinito, volto no tempo e dou desban, é isso. Desban, é isso, é isso, vamos começar Lucão? Bora. Vou começar com os 3 aqui, vamos lá, torcendo pra mim hein rapaziada, ó, ó, épico, 1x0. Nossa senhora, já comecei no raro cara, eu tô no azar. Ó, 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 1x0, 1x0 pra mim, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa senhora, tudo raro. 5 sorteios agora hein Lucão. Tudo raro, eu vou, peraí Vinhão, eu vou abrir o 5 agora, abre. Eu tô indo, é, tô aqui, acabei de abrir ó, um pontinho ainda, vamos, vamos, manda um negócio. Caraca, eu tô muito lascado cara. É, é sempre assim Lucão, é sempre assim, você começa a lascada e me vence. Ah, dá licença. Ah cara, vamos embora. Nada, eu vou me fazer, eu vou me fazer de cãozinho, vamos pro 100 agora, abrir. Vamos pro 100. Boa. E é daquele jeito, ó, 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 outro épico, 2x0, 2x0 pra mim. Nada aqui ainda cara, nada. Eu tô sentindo, Vinhão, que eu vou pegar uma sequência de lendário, entendeu? Ó, outro épico, 3x0. Épico, 1. Boa, 3x1, vamos lá. Outro épico, 4x1. Peguei um emote do El Primo. Outro épico, 5x1. Meu Deus do céu, cara. Só que não tá vindo nada, agora veio um emote da Anitta, bom, bom, 5x1. Épico. Peguei um bítico. Ai, papai, eu tô com dois pontinhos. 7x2, 7x2 e peguei, peguei. Ô, o que que é isso aqui? Mais um. Ó, o Pardem Mago Vermelho. Que? Bom. Sério? Essa skin é muito antiga, cara. Muito antiga, é muito legal essa skin, cara. Peguei mais um. 7x3? É. 7x3, então. Vamos lá, vamos lá. Olha só. Eu tô, agora eu tô abrindo aqui, ó, e eu percebi uma coisa, cara, é essa abertura só tô pegando o raro, a cor verde do canal. E se eu te falar que eu peguei mais um mítico? Mentira. Sério, 9x3, rapaziada. Mítico. Lendário. Não foi mítico, não, foi lendário. Bom demais. 10x3. O que que vai vir? Manda pra mim, manda pra mim. E veio uma skin do coach esportista. Bom demais, bom demais. Eu adoro essa skin, coachzão. É linda. Cara, o coach também é um dos brothers que mais tem skin de todo o Brawl Stars, sabia disso? Sim, é, sim, mano. É muito da hora, muito da hora. Bora, bora. 10x3, 10x3. Ai, meu coração, meu coração tá saindo. Mais um épico, 11x3. Mais outro épico, 12x3. Épico, 4. Ó, vai com calma aí até eu pegar os lendários, porque quando o Lucan... Ó, mais um épico, mais um... 10x5. 5. Quando o Lucan aqui começa a pegar lendário, pessoal, é diferenciado, é um atrás do outro. O Vinan sabe disso. É, é 10 não, tá? É 12, 12x5, tá? Só pra lembrar que eu peguei dois épicos seguidos ali, tava com 10. Ele tá 7 na minha frente, mas isso não me assusta, porque eu não sou pipoqueiro. Opa, mítico, vai, 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 lendário, lendário, hum, mítico. Beleza, 14, vamos ver o que vai vir, vamos ver o que vai vir. Lendário, lendário, 8 pontos. Fala, Lucão. Fala, Lucão, vamos ver o que que vai vir. Ah, mil moedas de ouro, cara, que mesquinharia é essa? Mítico. 14x8, hein? Mítico, 10 pontos pro Lucan, tô falando, quando vem, vem tudo junto, vem tudo em cima do outro. Peguei um mítico também, mas é um lendário, 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 lendário. Vamos lá. Que droga. 17, menino, 17. O que que veio, o que que veio, esse lendário? Manda, 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 manda. Veio uma skin do Coral, acho, isso, Coral Motoqueiro, bom demais, bom demais. Lembrando, rapaziada, se empatar, a gente desempata com quem pegou mais Brawlers e depois com quem... Mítico, 12 pontos, vamos ver o que que vai vir. Olha, peguei um Brawler, liberei o Tiki. Ah, legal. Boa, 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 pelo menos é um Brawler, né? Se tiver desempate, já sabe, né? Quem pegou mais Brawler, vem esse. É, tá com quanto você? Eu tô com 12. 12, 17, 12, vamos lá. Você tá cortando o giro aí, né? Tá roletando. Opa, Mítico, 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 19. O que que vai vir nesse... Vamos ver, vamos ver. Peguei a Nita, o que? Nita Panda, Nita Panda, skinzinha. Tá bom demais, bom demais. Ai, meu Deus, cara. 19, hein, 19. Eu só pego super raro, ô, sacanagem. Ô, épico, 20, 20, 20, 20. Nossa, eu tô muito atrás, pessoal. Eu tô, tipo, lascado nessa abertura, cara. Eu tenho, rapaziada, eu tenho que ir pra frente. Ah, para. 100 pontinhos de poder, cara. Tá bom, tá bom. 20, 13. Cara, só tá vindo raro agora, mano. Só vem super raro e raro no meu, cara. Eu vou devagarzinho, loucão. Eu não vou dar, não vou fazer coisas que eu já fiz de errado no passado, não. Isso aqui parece até uma praga, vinhão. Eu tô com azar, cara. Ó, 20, 13, né? Épico, épico, 14. 14. É um gênio. Muito obrigado, Brawl Stars. Cara, só vem raro, loucão. É só chance. Opa, épico, 21, 21, 21, 21, 21. É minha chance o quê, cara? Tu tá, tipo, pegando só coisa boa e eu só pegando aqui as bodega. Vamos, 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 jogo. Épico, 15. Beleza, 21, 15. Vamos lá. Vai, vai, vai. Ah, cara. Super raro. Opa, épico, mítico, 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 mítico. 23. Nossa senhora, cara. Manda, 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 manda. Ô, é o Edgar. É o Edgar. Você quer a skin. Mais um brawl, mano. Caraca, liberou o Edgar, cara. Liberou o Edgar. Épico, 16. 200 moedas de ouro. Por que que eu só venho ouro pra mim, cara? Você merece, você merece. Você tá vendo, cara? Eu tô merecendo. Outro épico, mano. Outro épico. Muito bom, cara. Muito bom. 24. Acho que eu tô 24, mano. 25. Mais outro épico. Épico. 17. 17 pro Lucão. Vamos lá. O Lucão vai pegar dois lendários. O Lucão é muito sortudo, rapaziada. O Lucão é muito sortudo. Épico. 18. 18. 25, 18. Ai, meu Deus, cara. Eu não vou pegar nada, Vinhão. Eu tô no azar, cara. Eu preciso deixar o like no teu vídeo. Ai, Mítico. Ai, vamos pro lendário. Não, Mítico. Ai, caramba. 20. 20. Tá chegando. Ó, épico. 26. 26. Liberi, liberi. Liberi o Gus. Gus? Bom, bom. Mais um brawler. 26, hein? 26. Épico. 21. Parece uma vantagem, rapaziada. Liberi mais um brawler. Skin. Skin do Coach Roqueiro. Com um épico? Mítico. 23. Agora não. Ai, cara. Ponto de poder. Tá legal. Épico. 24. Ah, para, Lucão. Aí, ó. Eu tô falando que o Lucão quando começa, cara. Caraca, velho. Vai, vai. 26, 24, hein? Tá vendo? Épico. 27. Sai, Lucão. Sai de perto de mim. Mítico. Peguei uma skin. Mítico. Peguei uma skin. Peguei uma skin. Peguei o quê? Peguei o quê? Core Goblin. Tá bom, tá bom. Caraca, peguei um Mítico aqui. Vamos ver o que vai ser aí, pessoal. 27. Vai lá. Peguei. Peguei um Brawler. Qual? A Maisy. A Maisy. Que da hora. Épico de novo, 27. Empatei com o Vião. Empatou, mas eu peguei um Mítico agora. Não. Épico, 28. Peguei, peguei. Peguei uma BB. O quê? Peguei lendário. Ah, para, Lucão. 31. Você sabe que eu que vou editar esse vídeo, né, Lucão? Ah, cara, tá de sacanagem comigo, né? Ó, lendário no dia que vem. Ai, uma hipercarga do El Primo. Ó, 31, 29, rapaziada. Não, 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 Lucão. Passei, cara. Passei o Vião. Ô, Lucão. Opa, opa, Épico. 30, 30, 30. Nossa, tá muito encostado isso aqui. Tá, tá muito encostado, cara. Ah, Lucão. Caraca, velho. Eu só quero mais um lendário para fugir aqui, ó. Empatar, empatar, empatar. Cara, empata. Meu coração está acelerado, Vim. Para com isso. Cara, não empata mais, mano. Olha aí, só raro e super raro. Só raro, só raro vem do meu agora. Opa, Épico, empatamos. Empatamos. 31, 31. Épico, 32. Ah, Lucão. Sai daí. Épico. Pera aí. Sai, Lucão. Ai, não, 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 não. Não acaba não, acaba não, acaba não, acaba não. Não acaba não, não acaba não. Acaba não. Épico, 33. Vai, Mítico, 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 por favor. Não. O meu está acabando, Lucão. 33, 33. Não, não, não. Mítico. Mítico, 35. É, ó, Épico, 32. É, Mítico, 33. E peguei um Brawler. Peguei um Brawler. Épico. Brawler Sun. Cara, eu estou doido, cara. 35 ou 33, hein? Acabou, acabou, meu. Acabou. Isso. Olha lá, vamos lá. 35, que droga. O avião vai me passar, cara. 33. Não, não, não. Acaba não, não. Acaba não, acaba não. Acaba não, acaba não. Não acaba. Não, eu estou passando até devagar. Não acaba. Acaba. Não acaba, não acaba. Manda um Mítico para empatar. Por favor, jogo. Não vai perder. Épico, 34. 34. Não acaba não, acaba não. Acaba, acaba. Acaba agora. Não, 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 não. Ah, caramba. Acaba, acaba. Ah, acabou. Acabou. Ah, Lucão, para. 35 e ganhei, cara. Ganhou 35 a 34 pelas nossas contagens aqui, rapaziada. Ah, Lucão. Estou até ofegante, Linhão. Sério. Mas foi um bom duelo, Lucão. Ainda bem que a gente não apostou nada, hein, Lucão. Você não ia perder, cara. Isso é verdade, cara. Nossa, cara. Muito obrigado. Eu estou na sorte. É o Spike do like me dando a sorte dos deuses. Ah, você está sortudo demais. Rapaziada, é o seguinte. O Lucão também postou um vídeo de um duelo da gente totalmente diferente desse aqui que eu posso ter ganhado, né? Porque esse aqui eu perdi no meu canal. Eu quero ter ganhado no canal dele, mas você só vai saber se você for lá no canal do Lucão. O link está aqui na descrição para você ir lá e conferir o duelo que eu fiz com ele lá, que também foi insano, insano, Lucão. Obrigado. Você ganhou de mim, mas obrigado. Obrigado por você aparecer aí. Tirou um tempinho para vir aqui e dar um alô para o pessoal. O pessoal sente saudade de você, Lucão. Ah, cara, mas eu também sinto saudade de pessoal. Por isso que eu trouxe um vídeo com vinhão no meu canal também, moleque. É isso, é isso. Beleza, rapaziada? A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. É isso aí. Fui. Tchau.